Como curar o refluxo só com o poder da respiração? Pode parecer uma coisa meio mágica, meio mística, mas é 100% ciência e é isso que você vai aprender aqui no vídeo de hoje. Então, assiste até o final pra você ter acesso ao estudo que mostrou isso, também aos tipos de respiração que podem te ajudar e também algumas outras estratégias complementares pra você curar o seu refluxo. Caso você não me conheça, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Esse aqui não é um canal de meditação, de paz e amor, esse aqui é um canal de ciência, chama-se Senhor Tanquinho e nós estamos há mais de 9 anos ajudando as pessoas a emagrecer, a cuidar da saúde, a melhorar a forma física, a melhorar os exames e a viver melhor, a colocar você no controle do seu corpo. Eu sou o Guilherme, dos fundadores, e aqui tem vídeo novo sempre, com ciência e também com receitas pra você viver melhor. E se você já conhece, seja muito bem-vindo, se você já sabia disso, então vamos direto pro assunto do nosso vídeo. Como curar o refluxo com a respiração. E de onde veio a inspiração pra falar sobre isso pra você? Bom, veio de dois lugares. O primeiro são alunos nossos que têm dificuldade, têm refluxos, vários deles têm várias melhoras, com uma mudança de alimentação, por exemplo, no sistema do intestino inteligente. Eu não vou falar dele agora, vou falar mais pro final do vídeo. Por enquanto, basta você saber que a gente sempre tá tentando ajudar nossos alunos, nossos livros, cursos, mentorias, e que a gente sempre vai atrás da melhor informação pra ajudá-los. E nesse caso, mais uma vez, deu certo essa iniciativa. Se você quiser saber mais dos livros, cursos e mentorias, tem link aqui embaixo também, tá bom? Agora, a outra inspiração veio justamente de um estudo científico que avaliou justamente isso. Como que a respiração pode afetar os sintomas do refluxo e melhorar a qualidade de vida de quem sofre com essa condição. O estudo é esse aqui que tá na tela, e você pode ver que ele é bem direto e reto, no sentido de mostrar a melhora, de estudar esse assunto. O nome dele é Efeito Positivo dos Exercícios de Respiração Abdominal nas Pessoas com Refluxo, né? Refluxo gastroesofágico. Um ensaio controlado e randomizado. Caso essas palavras não sejam naturais pra você usar no seu dia a dia, tá tudo bem. Um estudo controlado e randomizado, ele é um tipo de estudo que tem um tipo de validade científica maior, digamos assim, de maneira simplificada, porque ele eliminou alguns vieses que poderiam acontecer na aplicação e no estudo das coisas. E o que esse estudo observou? O estudo pegou 19 pessoas que têm refluxo e separou em dois grupos. Um grupo, eles mandaram fazer os exercícios de respiração, e o outro grupo mandaram não fazer nada. E aí, o que eles avaliaram depois de 4 semanas? Depois de 4 semanas, eles foram ver o que aconteceu. Nas condições normais de refluxo, todo o resto estava igual. Não é que um grupo mudou a alimentação, estilo de vida, tomou remédio, o outro não fez nada, o outro fez exercício. Não, eles fizeram tudo igual, menos a mudança dos exercícios de respiração. O que aconteceu foi que depois de apenas 4 semanas fazendo esses exercícios, 3 tipos de medidas que são usadas para avaliar os sintomas do refluxo melhoraram significativamente no grupo que fez exercício e não mudaram nada no grupo que não fez exercício, os exercícios de respiração. O que mais eles observaram? Os pesquisadores, então, viram que era muito bom você fazer esse exercício. Mandaram todo mundo fazer exercício em casa, por conta própria, e depois voltar depois de 9 meses para ver o que acontecia. E, bom, dessas pessoas, algumas fizeram o exercício em casa, outras não fizeram. O que eles olharam depois de 9 meses com o pessoal fazendo por conta própria, sem a orientação lá dos pesquisadores e tal? Que quem fez o exercício continuava com melhoras depois de 9 meses, ou seja, não é um efeito temporário, continua realmente com melhor saúde, gasto intestinal, e quem não fez não teve essa melhora. Então, a gente está vendo aqui que é um corolário importante quando a gente fala de qualquer mudança de estilo de vida. Você tem que continuar se aplicando. Então, se você começa a fazer exercício, e você percebe, por exemplo, que você está ganhando força na academia, isso é muito legal. Mas, se você parar de ir na academia, você não vai manter essa força para sempre. Você vai perder um pouco isso. Você tem que continuar fazendo as mudanças. É por isso que é tão importante, quando a gente fala num plano de alimentação, quando a gente fala também num plano de mudança de estilo de vida, que você consiga justamente fazer algo como estilo de vida. Afinal de contas, se o exercício, em vez de, por exemplo, fazer um exercício de respiração, fosse ficar pendurado numa banheira de gelo por 20 horas por dia, ninguém ia conseguir fazer, mesmo que fosse bom. Então, é importante que sejam intervenções que você consiga seguir. Esse é um princípio que a gente leva em conta na elaboração de todos os nossos livros, cursos e treinamentos. São coisas que você consegue levar como estilo de vida. Então, resumindo o estudo, sim! Os exercícios de respiração podem sim afetar os seus sintomas de refluxo. E vamos ver um pouquinho que tipos de exercícios você pode fazer. Que tipos de exercícios podem sim ajudar você a ter uma melhora nos sintomas do refluxo gastrointestinal. Tem vários exercícios de respiração que podem ser úteis pra você. Só que a gente vai focar aqui na respiração diafragmática, que justamente é a que foi usada no estudo. Inclusive, em um outro estudo aqui de 2021, que tá aparecendo aqui na sua tela, onde testaram exclusivamente essa respiração com um grupo maior de pacientes, fizeram um monitoramento intenso dos sintomas deles por 48 horas, depois de ter feito esse tipo de exercício. E os sintomas foram melhorados imediatamente. Ou seja, 48 horas é um intervalo bem curto, não são nem as 4 semanas, que já é pouco tempo pra você se livrar do refluxo. Os tipos de resultados e melhoras foram bem imediatos. E basicamente, um jeito simples de você pensar nisso é, por exemplo, colocar uma mão em cima do seu peito e outra mão na sua barriga, no seu abdômen. E aí você respira fundo. Pra você saber se tá fazendo certo, o ideal é que você sinta, quando você tá inspirando o ar, que a mão que tá na sua barriga, ela vai pra frente, né? Porque o seu diafragma está expandindo. E a mão do peito fica no lugar. E na hora de expirar também. Ela volta pra dentro, né? Ela realmente está retornando conforme você expira o ar. E a mão do peito fica parada. Então, esse é um tipo de exercício simples. A nossa ideia aqui não é se aprofundar em todos os tipos de exercícios de respiração que existem. No entanto, é bom você saber que essa ferramenta simples pode te ajudar. Tá bom. Então, talvez você esteja interessado em testar isso. Eu realmente encorajo que você faça isso alguns minutos por dia nos próximos dias e descubra o resultado. Mas, sinceramente, o que a gente vê nos nossos alunos e alunas, a gente tem mais de um milhar de alunas que já fazem parte do sistema do intestino inteligente, por exemplo, que é o nosso programa completo pra cuidar da sua saúde intestinal e também melhorar os sintomas como azia, refluxo, constipação, diarreia, funcionar pra síndrome do intestino irritado, desbiose e muito mais, porque tudo isso tá ligado ao intestino. O que a gente vê com eles é que mudar a respiração, dormir um pouco melhor, beber um pouco menos de álcool, tudo isso ajuda. Mas, sem você mudar fundamentalmente o seu estilo de vida, especialmente a sua alimentação, essas medidas são apenas paliativas. Isso é, você tem que ter mudanças alimentares distintas pra você poder curar o refluxo na raiz. Muitas vezes, o refluxo vem de você ter um desequilíbrio na microbiota intestinal. Por quê? Porque você pode, por exemplo, ter bactérias no intestino delgado, elas fermentam alguns carboidratos ali e aí, essa pressão, esse ar, que é gerado pela fermentação, o gás carbônico, ele empurra o ácido estomacal pra cima e isso causa o refluxo. Esse é um dos principais mecanismos ligados ao refluxo e é por isso que é tão importante você ter uma alimentação que vá diminuir isso, né? No caso, uma das estratégias mais usadas e uma das que a gente ensina no sistema do intestino inteligente é uma alimentação baixa em FODMAPs. E a gente ensina, na verdade, não só como fazer, mas também um sistema de três fases pra você ter essa alimentação limpa depois testar as reintroduções ao longo do tempo e depois conseguir descobrir quais alimentos podem voltar pra sua vida sem causar mais os sintomas. Então, são três fases mesmo, né? Tem uma regeneração do seu intestino e é onde você vai curar os sintomas do refluxo. Aí tem uma reintrodução, é um tipo de teste inteligente que dura algumas semanas pra você descobrir o que pode e o que não pode ficar com você. E tem também uma última fase de estilo de vida pra você manter pra sempre. Então, eu convido você a conhecer o sistema do intestino inteligente se você tem refluxo. Você pode até pensar que não tinha nada a ver o sistema do intestino inteligente com o refluxo inicialmente, mas se você viu o vídeo até aqui, você provavelmente tem interesse nesse tipo de conhecimento e tá com valor super promocional e o acesso é vitalício pra você. Então, você pode ver o programa, participar dele e usar na sua vida quando e quantas vezes você quiser, além de ter acesso a vários bônus. Eu vou deixar um link explicativo, é o primeiro link aqui da descrição e convido você também a saber um pouco mais sobre o síndrome do intestino irritável, por exemplo, né? Que é uma condição que também afeta muitas pessoas. Vou deixar o vídeo aqui na tela. Convido você também a se inscrever no nosso canal. Tem estratégias novas todas as semanas, tem até receitinhas também que vão ajudar você a ser mais saudável enquanto você come coisas gostosas, né? A gente não quer só ser saudável e não aproveitar a vida, a gente não quer aproveitar a vida e ficar morrendo por dentro, destruindo a nossa saúde enquanto isso. Então, se inscreve no canal, ativa o sino, aperta o like, faz todos os sinais possíveis pro YouTube entender que você quer cuidar de você sim, pra você mesmo saber que você quer cuidar de você. Pra você sinalizar pra sua própria mente que você tá fazendo isso. A gente se vê no próximo vídeo e espero você lá na área de membros do sistema do intestino inteligente. Forte abraço do Sr. Tanquinho.